Oi gente boa noite boa noite a todos e a todas é essa nosso terceiro encontro essa sequência de aulas a respeito da história da América portuguesa e sempre tentando trazer esses debates para a atualidade essa é a segunda aula que a gente se dispõe a trazer em pauta a ideia do passado escravista brasileiro e a relação com o racismo atual né quando a gente fala de é de racismo no Brasil é a gente entender que é um racismo completamente diferente de de racismo por exemplo nos Estados Unidos que exatamente fruto dessas origens coloniais que a gente a gente observa na história escravista brasileira e então por isso a importância de retomar ao ao a história da escravidão né no caso do Brasil e esse é o nosso pelo menos esse é o nosso segundo encontro para para trazer essa temática mas é mais a fundo no primeiro encontro a gente falou um pouco sobre historiografia etc e esse encontro a gente é e nosso objetivo é trazer esse debate para a questão atual pessoal então enfim professor professor Antônio Carlos de cá vai vai administrar daqui quero agradecer ao Gabriel a introdução né dizer que é um prazer tá aqui como Gabriel chamou atenção essa é na minha segunda aula sobre o termo escravidão racismo é na aula passada a gente se voltou é para questão da história da historiografia né claro que vamos passar mas é um pouco da historiografia sobre escravidão e da história da escravidão né hoje a gente vai retomar um pouco esse aspecto da história da escravidão é mas buscando fazer um link mais claro com a questão do racismo né ou seja entender de que maneira né as características através da qual a escravidão se estabeleceu e se desenvolveu na América Portuguesa influenciou no racismo né porque não é só dizer assim ah tem racismo porque tinha escravidão né é se nós é historicamente isso não é verdade né se nós pensarmos na época antiga você tinha escravidão é em Roma de gregos por exemplo e nem por isso havia preconceito racismo pelo contrário né o grego era a língua falada no mediterrâneo como um todo enfim então a escravidão não necessariamente leva ao racismo por outro lado é embora a gente possa falar que o racismo é uma realidade estrutural nas Américas né de norte a sul é também verdade que esse racismo se expressa de formas diferentes né então a gente vai buscar entender um pouco de que maneira o racismo é se expressa no Brasil atual né mas para entender isso a gente precisa voltar um pouquinho né entender um pouco da escravidão dessas características da escravidão o primeiro elemento importante né que eu já falei um pouco na aula passada mas queria retomar aqui é a o aspecto é naturalizado que a escravidão possuía na sociedade colonial né ou seja na a sociedade colonial ela era ela se entendia como uma sociedade naturalmente hierarquizada e nas nas com hierarquias nas quais algumas pessoas estavam portanto naturalmente em cima em posições de manda e etc e tal e outras também estavam naturalmente embaixo né né nessa hierarquia natural né que para essa sociedade é era vontade de Deus né essa parte religiosa a gente vai falar em outras aulas essa hierarquia nessa hierarquia a escravidão é um elemento central porque essa era uma sociedade escravista né portanto a escravidão era elemento um dos elementos que definia essa essa hierarquia entre os indivíduos não só no sentido assim que uns são escravos e outros são senhores mas que também entre aqueles que não são escravos há uma hierarquia entre os que tem muito escravo e os que tem pouco escravo ou não tem escravo né enfim então a hierarquização ela é ampla né conforme o conjunto da sociedade e a escravidão não é um único elemento de forma alguma mas é elemento fundamental na definição dessa hierarquia né e quando eu digo que ela é naturalizada eu quero dizer que ela é naturalizada não só pelos senhores não só por aqueles que eram donos de escravo mas pelos próprios cativos né é importante a gente lembrar né que os no caso é dos escravos de origem africana né eles vinham de sociedades nas quais a escravidão já existia ou ou seja eles já tinham contato com essa escravidão né antes mesmo de saírem da África né portanto a escravidão para eles era algo natural mesmo em África ainda que houvesse diferenças da escravidão na América e na África né eles já tinham contato com essa realidade né que era a realidade da escravidão isso colaborava para uma naturalização é essa naturalização da escravidão é o que o João José Reis e o Eduardo Silva vamos chamar de paradigma ideológico colonial né ou seja a ideia de que a escravidão é algo né absolutamente comum natural e desejável ela não é um erro ela não é um defeito né eu acho que isso é um tema importante inclusive nesse momento que nós estamos discutindo né sobre é a questão das estátuas tem se falado aos escravistas temos que estudar estados escravistas né a gente foi é enfim eu não tenho uma posição fechada sobre isso mas é importante a gente lembrar que né no século de 18 mesmo 19 pelo menos até meados séculos 19 né todo mundo era escravista de certa maneira né ser proprietário de escravos ou mesmo a favor da escravidão né era algo absolutamente normal né e não era uma característica só dos indivíduos não negros né e esse é um segundo elemento que eu quero chamar atenção porque também vai é marcar o racismo existente no Brasil né ou seja essa naturalização da escravidão vai fazer porque muitas vezes os indivíduos que se conseguiam se aforrear conseguiam a sua liberdade quando possível e se tornavam também proprietário de escravos ou seja adquirir escravos para si por uma razão muito simples eles queriam se inserir né nessa sociedade da melhor forma possível né e ter escravos não só significava né ter alguém para trabalhar para eles é óbvio mas significava também você ter um papel social né um status social mais elevado né tem um caso curioso que a Katia Matoso cita no livro que eu falei na aula passada de ser escravo no Brasil que é o escravo que foge do seu senhor né e fica vinte anos fugir depois de vinte anos eu acho esse escravo nesses vinte anos o escravo esse escravo viveu como homem livre como fogo na verdade é e conseguiu através do comércio das atividades acumular bastante recursos e comprar seis escravos né e aí quando o senhor encontra né ele ele oferece para o seu senhor quatro escravos seus seis escravos escravos né em troca da sua liberdade o senhor não aceita né e fica com todo mundo ou seja com seis escravos mas com ele também é escravo né é enfim coitado desse homem mas é o que eu quero mostrar que essa é o que esse indivíduo busca não é só fugir do senhor e não é só ser um homem livre ou ser considerado um homem forro né o que ele busca é reproduzir o padrão né ou seja a escravidão nessa sociedade ela não é um mal né ela não é vista como negativa eu posso não gostar da minha escravidão que eu sou escravo eu posso querer a minha forria minha liberdade da minha mulher dos meus filhos etc tá mas a escravidão em si não é para mim um defeito não é um problema né é claro que há toda uma visão muitas vezes de limites da escravidão que é um né um linguajar digamos comum entre senhores escravos aquilo que é possível que não é possível né muito raramente no século 18 no século 19 é mais comum mas muito raramente no século 18 você tem escravos que conseguem inclusive se manifestar contra seus senhores reclamando do tratamento que recebe etc tal mas nenhum momento eles reclamam de ser escravos né reclamação é da forma como eles são tratados ou seja que eles não serem tratados de uma forma esperada daquela maneira que era esperado que os senhores tratassem tratassem seus cativos né então isso é o primeiro elemento que marca essa escravidão né essa essa possibilidade por um lado né de ex-escravos serem também eles proprietários de escravos né e essa naturalização é no século 18 a gente vai ver que a combinação dessa possibilidade né possibilidade é de ter escravos com a multiplicação de indivíduos de cor é livres e forros né vai dar uma importância ainda maior a classificação baseada na cor né e por que isso porque se é um indivíduo que foi escravo né em algum momento se alforriou e ele consegue ser proprietário de escravos né isso é esse elemento é diminui né a distância entre esse indivíduo e o outro que nunca foi escravo e também é proprietário de escravos é importante nós lembrarmos né que a maioria das pessoas não tinha 100 escravos 200 escravos né 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 essa ideia de grandes plantéis né muito mais uma ideia é muito mais um mito né embora essa palavra mito seja meio amaldiçoada atualmente mas enfim é muito mais um mito do que uma realidade né as pessoas tinham números geralmente pequenos de escravos dois três cinco dez quando muito é claro que havia os grandes senhores mas eles eram né proporcionalmente minoritários né então quando você tem um ex-escravo ex-escravo também ele proprietário de escravos né e isso reduz né a distância social entre esse ex-escravo e aqueles que nunca foram escravos né aqueles que nós poderíamos chamar de brancos né mas lembrando sempre que o termo branco não era utilizado no século 18 né as pessoas que nós chamaríamos de brancos eram pessoas onde é para as quais não era designada nenhuma cor né eu mencionei isso na aula passada né o ideal não era ser branco era não ter cor né é cor mencionada né pelo menos então é isso obriga né é a uma sociedade que se entende como naturalmente hierarquizada né isso obriga de certa maneira a uma um reforço da hierarquização social a partir da classificação de cor é não que a classificação de cor surja no século 18 né mas no século 18 essa classificação ela se agudiza digamos assim ela só na mais importante né porque ela passa seu elemento de diferenciação não só entre escravos e não escravos como né era sobretudo até o século 17 o século 17 é um século não tem é muita alforria ainda né então é a cor ela já define um pouco seu lugar né se você é senhor se você é escravo no século 18 essas fronteiras estão embaralhadas né então esse embaralhamento leva um reforço da classificação de cor ok você não é mais escravo você até proprietário de escravos mas você você é pardo preto cabra enfim você tem uma uma classificação de cor que te é hierarquiza de forma desfavorável na sociedade essa classificação de cor serve também para lembrar sua maior ou menor proximidade com a escravidão né então isso é um elemento importante né mas retomando o que nós falamos na aula passada quer dizer o indivíduo que era é africano preto portanto né se ele era alforriado ele era né um preto fofo no entanto se esse indivíduo preto e fosse casado né com uma mulher também preta né e forra eles vão ter um filho pardo né e aqui o pardo não tá ligado a um tom de pele mais claro obviamente a uma miscigenação que não ocorreu mas tá ligado ao fato de que esse filho ao contrário dos pais era livre não fogo né então é você tem aí uma ascensão nessa classificação de cor a sensação é essa que é causada pelo maior distanciamento em relação à escravidão né aquele filho está mais distanciado da escravidão que nunca foi escravo embora seja filho de ex escravo né mas ele nunca nunca foi escravo e portanto ele não pode ser classificado como seus pais em termos de cor então a cor aqui ela é o elemento é que define é a posição social do indivíduo e ela é dada socialmente ela não é uma cor baseada em tom de pele ela não é uma cor baseada em critérios objetivos etc e tal né ela é baseada simplesmente na posição social que aquele indivíduo ocupa né ora vejo que nessa sociedade portanto onde eu sou classificado pela cor né a cor é um elemento negativo mas ao mesmo tempo eu posso é acender pelo menos meus filhos podem acender nessa escala definida pela cor né e aí mais uma vez eu 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 lembro do trabalho do Roberto Guedes sobre porto feliz que eu mencionei também na aula passada que é um trabalho essencial porque ele trabalha com gerações de pardos e pretos e gerações de forros ele consegue perceber né essas variações na escala social ocupada pelos outros indivíduos é se eu portanto posso né acender a ou fazer com que os meus filhos meus descendentes acendam nessa escala de cor né a partir de uma estratégia que passa exatamente para um afastamento da escravidão né e portanto por um e aí mais uma vez em branquecimento entre muitas aspas que o termo não é adequado é então é esse é o caminho para um maior status social né para minha ascensão na sociedade né então esse é o caminho legítimo a ser buscado pelos indivíduos então isso produz veja ao mesmo tempo né uma uma visão negativa da cor né a cor revista como algo negativo é um defeito né existe defeito de cor né e ao mesmo tempo a estratégia possível contra isso é o apagamento da cor é que você conseguir não não que você ou seus descendentes não tenham mais a cor mencionada é isso que se busca né vejam que no período colonial você tem uma legislação que hoje nós chamaríamos de racista né que era que impedia né a presença de de mulatos né pretos enfim mas também de judeus moros etc né em certos cargos né por exemplo nas câmaras na igreja né teoricamente você poderia ter também você poderia ter pessoas de cor e tinha né alguns padres etc né muito pouco mas tinha mas isso eles tinham que pedir é pedir perdão do defeito de mulatismo né de perdão do defeito de cor né e geralmente envolvia um apadrinhamento quer dizer alguém né superior que obviamente não era né de cor né não tinha o defeito de cor e que respondia por aquele indivíduo se houvesse um apadrinhamento né poderoso ele poderia é importante ter padres de cor porque você tinha escravos né é importante ter padres que né pudessem se apresentar para os escravos como modelos né modelos morais modelos religiosos modelos a serem seguidos por esses cativos bom então é você tinha uma legislação que é não impossibilita ou impossibilitava ou dificultava bastante a presença de indivíduos né de cor e aí usando o termo de época nessas instituições né mas também que apontava o caminho né você podia ter acesso se você tiver seu apadrinhamento correto né ou então você podia ter acesso se ao longo das gerações você é acendia através desse mais uma vez entre aspas embranquecimento né então isso marca né vejo de uma forma importante a maneira como vai estruturar o racismo no brasil né marca porque vai marcar exatamente essa ideia de que a forma de se fugir do racismo das consequências do racismo é você é buscar de toda maneira é o embranquecimento né é você buscar embranquecer se você não puder embranquecer você buscar embranquecimento dos seus né é mencionar a história de um professor que obviamente eu não vou dizer o nome ninguém vai adivinhar quem é porque ele é branco né mas cuja mãe era negra né era porque já faleceu e uma e mas o pai dele era branco e aí uma vez ela falou para ela viu meu filho é eu melhorei a raça você também deve tentar melhorar a raça né isso foi o que a mãe falou para o filho né ou seja a visão dela né é que a melhor coisa que ela podia ter dado para o filho foi um pai branco né porque o filho inclusive nasceu branco né então o filho devia seguir né o modelo dela e estamos falando de algo aconteceu no século 20 né é portanto é uma realidade que não é distante da gente né é e ela demonstra exatamente o que eu tô falando quer dizer o ideal aqui é o ideal do embarquecimento e junto com isso obviamente tem uma desvalorização da cor né e da origem desse indivíduo né da origem africana das tradições africanas da cor negra né enfim todos os aspectos ligados a essa cor né e a essa origem são desvalorizados em favor de um embranquecimento né então esse é um um ponto importante entender como isso vai se construindo né e o século 18 aqui vai ser é fundamental para entender isso daqui é um outro aspecto importante né é que o concubir a miscigenação não acabava com as hierarquias o que quer dizer isso né quando a gente pensa em miscigenação a gente muitas vezes pensa né na relação entre o senhor e a escrava né uma relação forçada né isso o Gilberto Frei marca muito isso como se fosse um estupro né a escrava obrigada a ter relações com seu senhor né mas nem sempre era assim nem na maioria das vezes era assim muitas vezes as relações estabeleciam entre uma mulher negra e um homem não negro né eram relações consensuais né e muitas vezes as relações acabavam se tornando estáveis né e só que dessas relações estáveis o que você tinha estabelecimento de concubinatos né ou seja você não tinha era muito raro ocorrer casamentos entre homens brancos né e mulheres negras a igreja tentava né sempre que a igreja né né os padres encontravam lá as pessoas vendendo concubinato né eles estimulavam eles né mandavam todo mundo se confessar estimulavam que as pessoas se casassem né lembrava que estava em pecado que não podia aquilo dali etc e tal né então havia um esforço muito grande da igreja para que os indivíduos se casassem mas havia muita resistência né ao casamento né quando eles se davam entre pessoas desiguais mais nesse sentido né né nessa hierarquia de coisas né então o padrão né embora houvesse casamentos o padrão vai ser o concubinato agora esse concubinato obviamente vai gerar filhos né ou quase sempre vai gerar filhos ou seja e isso é muito curioso né esses filhos vão ser assumidos pelos pais e vão ter um status misto né um status que é derivado da mãe né né negra muitas vezes escrava etc e tal ou mesmo escrava e esse homem é livre muitas vezes branco etc né e o status dos filhos são status derivado disso daí dessa dessa mistura né das das condições dos pais né do pai e da mãe então é a miscigenação né ela ocorre é é numa sociedade hierarquizada e longe de contribuir para diminuição dessas hierarquias ela mantém essas hierarquias porque a mulher e o homem permanecem em situações desiguais né e o concubinato ele é reforça exatamente isso esse elemento importante vejam é numa sociedade dessa né do século 18 o casamento ele se dá entre iguais né e quando ele não se dá entre iguais ele equaliza os indivíduos né então se você não é igual ao seu marido a sua mulher etc o simples vai ser casar ele torna vocês iguais né né a ideia de que serão uma só carne né portanto há uma né uma equalização entre os indivíduos né quando você se recusa a casar mesmo vendo a sua vida toda aquela pessoa você tá buscando reforçar que vocês são desiguais né que você não quer buscar essa igualdade entre vocês né então é essa sociedade ela consegue ao mesmo tempo multiplicar a miscigenação e preservar as hierarquias sociais hierarquias que vão mais uma vez né é cada vez mais se baseando nessa nessa hierarquia de cor nessa distinção de cor né quanto mais né aumenta a miscigenação quanto mais aumenta as alforrias né mais essa hierarquia de cor tende a se reforçar agora sempre lembrando né como eu venho falando da aula passada é uma hierarquia variável né quer dizer se você é preto ou pardo ou é nomeado sem cor etc depende muito né de que de que sociedade você está ou seja onde você está né e quais são as relações sociais que você estabeleceu desde seu nascimento né então é muitas vezes indivíduos que que se inserem em famílias é importante seja no Rio de Janeiro na Bahia em Goiás em São Paulo conseguem ter um apagamento dessa cor né ou seja a sua origem ainda que seja uma origem né na escravidão ou de filho de um escravo de escravo etc tal conseguem apagar isso daí eu sei não ter a cor mencionada porque a sua inserção ela se dá de uma forma é vantajosa né muitas vezes os senhores né que é mais poderosos que tinham filhos com escravos ou com força né esses esses filhos provavelmente as filhas né eles buscavam casar com pessoas também livres né e aí essa cor ela era apagada muitas vezes esses indivíduos tinham né é de origem miscigenada mestiço digamos tinham uma posição subordinada mas que a forma eles se inseriam nessa família patriarcal isso era um elemento importante né é um elemento importante para essa família porque né ampliava né o número de dependentes que ela possuía era importante para esse indivíduo que era um indivíduo né nascido na posição inferior mas que tinha a proteção de uma família que era sua família que era uma família poderosa né então veja como é que a gente vai construindo aí aos poucos uma hierarquia social que é baseada na escravidão mas que é baseada também na cor né e a cor não só dos escravos mas a cor também dos indivíduos que não são escravos né e aqui eu quero lembrar que é o crescimento né da da das alforrias o crescimento da miscigenação vai fazer com que é a partir do século 18 você tem uma população é escrava e não escrava né de livros e forros de cor que é maior do que a população é branca né então isso também reforça a importância de uma uma hierarquia baseada na cor né essa hierarquia baseada baseada na cor que vai dar né aos 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 brancos somente aos brancos mais pobres né uma posição mais vantajosa né o cara é pobre tá ferrada não sei que não tem muito dinheiro chegou de portugal mas se deu mal no tudo que fez etc e tal né tá lá numa posição social bastante baixa né mas ele tem uma vantagem em relação ao indivíduo que veio da escravidão né que enfim e mesmo que esse indivíduo tenha ascendido economicamente ele traz consigo um defeito para defeito de cor que esse homem pobre né ferrado etc e tal mas que a português por exemplo né na sua origem não possui né isso garante a ele né uma posição hierárquica mais vantajosa em relação a esse indivíduo e garante também é a manutenção dessa hierarquia escravista ou seja a escravista não é só hierarquia né a existência de edição escrava será que se constrói aos poucos a partir da cor né e isso é importante porque vejam é você tem essa proporção elevada né de indivíduos que não são escravos e que tem por uma cidade como rio de janeiro na segunda metade do século 18 no século 19 inteiro é uma cidade negra né rio de janeiro no século 19 é a maior cidade negra do mundo né a cidade que você tem na áfrica nenhuma cidade tamanho do rio de janeiro com a população negra tamanho do rio de janeiro pegando só os negros sem pegar quem não é negro tá você tem então o rio de janeiro é um não é um mar de população negra né a forma de garantir né uma posição mais privilegiadas para os brancos né entre aspas é exatamente essa hierarquia de coisas então essa hierarquia ela se constrói e ela se confirma a partir desses dois elementos né a miscigenação né e é essa manutenção de uma identidade a partir do vínculo com a com a escravidão no século 19 esse paradigma ideológico né como o jose rei e o dado silva chamaram somente vai ser questionado a partir da década de 60 mas principalmente depois de 1870 né nesse momento nós teremos já grupos sociais cada vez mais significativos é favoráveis à abolição né por outro lado isso não vai mexer né com os padrões de classificação social baseados na cor e herdados do período colonial ou seja uma crítica à escravidão né a escravidão que até então é um consenso na sociedade vai aos poucos se transformando né em um problema em um defeito em algo que não permite né o brasil entrar no rol dos países civilizados etc e tal então né há um combate concreto à escravidão né algo que que é paulatino mas que se desenvolve aí principalmente nas décadas de 1870 e 1880 mas não há o mesmo combate é ao racismo não é que ninguém mencione isso mas isso não é elemento central né da do projeto abolicionista né é como se é simplesmente acabar com a escravidão né é significar se é naturalmente uma um fim dos problemas né ligados à questão de cor etc e tal e não é assim né né tem um diálogo que é reproduzido pela hebe matos no seu livro né as cores do silêncio e que ela vai falar do diálogo entre dois senadores logo após a abolição né e um dos senadores eu não lembro o nome de cabeça é mas senador diz assim é os libertos né falando né dos ex-escravos que han sido libertos pela pela lei áurea né os libertos do brasil coisa e tal aí o outro senador pede uma parte excelência eu quero dizer que eles não são libertos eles são cidadãos brasileiros aí eu o senador que tá fazendo discurso diz assim se vossa excelência quiser chama até de cidadãos ingleses mas prefiro chamar pelo nome que ele diz é próprio né ou seja né o que a gente tem aqui é exatamente o embate né entre uma perspectiva né de de que esses ex-escravos são agora cidadãos né e por outro lado uma perspectiva de que esses escravos são ex-escravos né ou seja a ideia de que é embora eles sejam mais cativos eles permanecem uma posição social subordinada e bastante subalterna nessa sociedade né esse é o elemento e quando a gente a gente é é ver a a forma como se deu a abolição né ou seja o fato de que depois não há nenhuma política de compensação da né em termos de preços escravos de é é indenização ou de concessão de terras enfim não há nada que beneficia os ex-escravos pelo contrário né é de fato a política que se percebe é de uma é construção de um lumpen é proletariado né como diria marco ou seja de um de um grupo né de indivíduos não qualificados né e que tem o papel de ser uma força de reserva uma mão de obra de reserva né nessa sociedade e aí a gente não pode deixar de casar né essa visão né sobre os libertos do fato de que você tem a partir da década de 70 mas a partir sobretudo da década de 80 80 um grande crescimento do é da migração europeia para cá né essa migração europeia é vai fazer que você possa aos poucos substituir essa mão de obra é ex-escrava né para uma mão de obra europeia uma mão de obra branca né e aí você passa a ter um projeto concreto de embranquecimento da sociedade né ou seja se até o final do século 19 né você tinha uma população não só uma população majoritariamente negra você tinha também uma elite intelectual econômica menos mas realmente intelectual também negra né não só quer dizer claro que tinha uma elite era majoritariamente branca mas você tinha negros em posições intelectuais de destaque né Machado de Assis André Rebouça Antônio Rebouças é Lima Barreto enfim você tinha uma série de indivíduos que ocupavam posições de destaque na sociedade né na política na imprensa né na cultura de forma geral é isso aos poucos vai diminuindo vai perdendo essa importância vai vai perdendo né a sociedade vai perdendo essa característica que você vai passando por um gradativo embranquecimento né os postos de trabalho mais eh vantajosos né mais bem remunerados etc vão sendo né ocupados por esses indivíduos né de cor branca os postos especializados também né de trabalho especializado então para a população negra vai sendo reservado aqueles trabalhos não especializados trabalhos mais simples etc né né então isso vai né colocando essa população negra em posições sociais é necessariamente mais mais baixas mais humildes então esse é um elemento importante né e aí lembrando agora né na aula na na passada eu falei dele como né na análise da historiografia né mas lembrando concretamente da influência de um indivíduo como Nina Rodrigues né que eu falei na aula passada né Nina Rodrigues vai ser o apóstolo digamos assim né do racismo científico científico obviamente entre aspas né ou seja da ideia de que os negros são naturalmente inferiores né é incapazes de condições de vida mais evoluídas etc né e portanto é necessário reservar para eles esses papéis sociais subalternos né garantir que os brancos né e sim já brancos né eu tenho um branco aqui já é utilizado e os brancos ocupem os papéis sociais mais relevantes então isso não é alguma coisa fortuita né isso é de fato um projeto né um projeto é da sociedade um projeto sobretudo do governo né a república né que se cria a partir de 1889 é uma república é exclusiva uma república de coronéis né uma república oligárquica por excelência é na qual o povo não participa né não participa da república não participa nem da proclamação da república né sabemos que a proclamação da república foi na verdade o primeiro golpe militar que ocorreu no Brasil né pelo contrário né dom Pedro tinha um forte apoio popular e não participa né da própria vida política do país né o povo não participa e nesse contexto né é os negros vão ser colocados na posição cada vez mais subalterna né eu vou pedir para o Gabriel compartilhar com vocês Gabriel por favor aquele aquela tabela e essa tabela que vocês estão vendo é são censos brasileiros de 1872 a 2010 né com a divisão aí de de cor né branca preta parda amarela indígena e sem declaração veja coisa interessante né se a gente pegar os dois censos do século 19 né 1872 e 1890 nós podemos ver que embora é os brancos sejam importantes né é tem um peso grande mas claramente são minoritários em relação a pretos e pardos né somados são minoritários em relação àqueles que tinham o chamado defeito de cor né então isso é bastante claro né no século 19 é curiosamente quando a gente pega os dois censos do início do século 20, se bem que 1900 a rigor é século 19 mas enfim 1900 e 1920 não tem cor né não tem cor porque isso não é à toa né é os censos esses censos foram pensados planejados para é não ser considerado o aspecto de cor né não ser levantado esse aspecto simplesmente é isso reflete a própria lógica dessa república oligárquica né ela buscava sumir com a cor né a ideia é que a cor não era um elemento que devia ser mostrado por quê porque se era um país é fundamentalmente negro mas um país que buscava se embranquecer né que buscava se embranquecer através de uma migração europeia considerável asiática também mas principalmente europeia considerável né e vejo que além de você não ter pretos e pardos e brancos você também não tem indígenas né então esses critérios né de classificação eles são simplesmente abandonados né agora quando é que eles são retomados eles são retomados a partir do censo de 1940 em 1930 nós não temos censo 1930 é uma revolução de 30 etc e tal não há ciência de 30 eles são retomados em 1940 já não né no governo de vargas né é quando você volta a ter essa classificação de cor e aí vejam que coisa interessante quando nós comparamos a proporção né de brancos só olhar né a proporção de brancos em 1940 com 1890 ou 1872 aumentou enormemente o número de brancos né muito mais do que o número de pretos e o número de pardos e pela primeira vez apareceu amarelo que são os orientais né que apareceu no centro por outro lado desapareceram os indígenas não há mais né é indígenas né pessoas classificadas dessa maneira tá é o que que esse senso aponta né aponta para esse crescimento considerável mesmo da população branca que é um crescimento em parte natural mas que em grande parte um crescimento baseado na é na migração na imigração né entrada né na recepção constante de de europeus então isso modifica né a equação é é digamos da proporção entre né os grupos é no brasil isso a gente verifica para 1940 1950 e 1960 né é percebam também aí você vai ter né entre 1940 e 1960 praticamente o número de pretos não cresce né vai crescer a população branca e vai crescer a população parda e a população amarela também que enfim é bem menor do que as outras tá e aí eu chamo atenção para um aspecto importante nos censos de 40 50 60 assim como no censo do século 19 a cor é dada pelo por causa do recenseador tá no censo de 80 a cor é dada por por autodeclaração é você que diz que você tem né interessa que né que você é se você é negro você disser para o recenseador sou branco você é branco é o que o recenseador tem que colocar lá se ao contrário se você é branco você quer que é negro recenseador tem que botar que você é negro é a autodeclaração mas entre 1940 e 1960 o que havia era uma declaração feita pelo recenseador recenseador que olhava para o sujeito e definir dizer o que que ele era bom então esse crescimento né da população é branca branca né e e e também da a população parda né esse pequeno número aí de quase não crescimento essa estabilidade aí da população preta e veja no momento que a população brasileira como todo tá crescendo bastante né em 1940 população total era de 41 milhões em 1960 era de 70 milhões quase o dobro né a população preta praticamente não cresce né isso tem a ver com as classificações dos recenseadores né ou seja os recenseadores classificam os indivíduos mais como brancos ou como ou como pardos do que como pretos né é portanto um viés dessa 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 mostra né e desses censos em 1970 vejo que novamente a cor a cor some né nós podemos ser tentados a nossa consumir o ditadura a fé ditadura não foi não né é curiosamente não foi não foi exigência isso foi uma definição do próprio conselho nacional é do senso se você tinha um uma um comitê né reunido para definir como se seria feito o que que entraria no senso e eles resolvem tirar a cor argumentando que a cor é não é importante né porque é é ou melhor o que a cor é importante mas é argumentando que a cor não era bem levantado exatamente isso né ou seja recenseadores não é é levantavam de uma forma correta então muitas vezes esse critério de cor não era adequado você não refletia a realidade refletia a realidade do recenseador mas da realidade objetivo e aí por outro lado entrou aí no censo de 1970 a questão da religião ou seja era mais importante né para os recenseadores saber a religião das pessoas do que saber a cor delas né é isso tá ligado ao fato de que essa comissão tinha dois padres tá é então havia uma preocupação com o crescimento dos ateus etc e tal e aí eles queriam ver qual era o número de de religiosos quantos católicos protestantes budistas ateus existiu no brasil naquele momento né então a cor ela retorna também também de novo né em 1970 ela retorna como nós estamos vendo em 1980 mas mais uma vez aquilo que eu falei ela retorna de uma forma diferente né 1980 a partir de 1980 a cor ela é é baseada na autodeclaração então é um elemento diferente tá e nós vamos ver que a trajetória das das cores né ela vai ser também marcada por esse elemento de autodeclaração né o que é interessante é que a gente vai ver que a um crescimento é a partir de 1980 né não vou comparar 1980 1960 porque enfim né é são dois momentos muito diferentes e porque de fato em 1960 sistema declaração é dos recenseadores sobre a cor em 1980 você tem a autodeclaração né então mais correto a gente comprar comprar de 1980 para 2010 né e aí é eu vou pedir para o Gabriel passar para o gráfico isso obrigado Gabriel esse gráfico tá mostrando as tendências né das três cores principais branca preta e parda a partir de 1940 e gráfico tem um problema né que é o fato que ele tá comparando de coisas que são não muito comparáveis né ou seja de 1940 a 1960 né uma declaração que é feita pelos licenciadores da cor dos indivíduos e a partir de 1980 né uma declaração que é feita pelos próprios indivíduos né uma autodeclaração né é de qualquer forma a gente consegue perceber uma tendência tendência é de longo prazo né a primeira tendência que a gente percebe é de uma queda na brigado Gabriel tudo que estão vendo aí fazendo é o Gabriel tá não faço nada disso né então a linha tá um pouco torta mas desculpa o Gabriel também é tô brincando agora tá ótimo é então é a primeira tendência é uma queda da população branca né a uma tendência de queda da população branca né essa queda tá ligada em grande parte ao que ao fim da migração né vejam que a migração ela é grande no Brasil até a década 1950 a partir da década 50 na década 60 ainda tem alguma coisa mas depois a migração cai muito fortemente no Brasil né acabou o período áureo da migração né então o que você tem aqui é na realidade o crescimento crescimento demográfico normal né dos indivíduos né e isso é que tende a fazer com que essa população branca diminua né a segunda tendência é de crescimento da população parda né e é interessante porque é mesmo a mudança né da declaração do recenseador pra autodeclaração né não modifica muito essa tendência essa tendência só não é é confirmada lá em 2000 é uma pequena queda da população parda em 2000 né isso vejo estão falando em termos de proporção tá não é não é uma queda absoluta da população parda é uma queda em termos de proporção da população total né é uma queda da população parda mas depois ela é retoma então a gente traçar uma linha direta pegando 1940 até 2010 a gente vai ver que essa população parda tá crescendo que a população branca tá diminuindo né de uma certa forma elas formam imagem de quase que de um espelho né é o crescimento da população parda é de certa forma é diretamente relacionada à diminuição da população branca é em relação à população preta por outro lado a gente vê que ela tem uma tendência a uma diminuição constante né isso ocorre entre 1940 50 e 60 que são da declaração do recenseador mas se confirma em 1980 ou seja né não há uma uma discrepância nesse sentido é há uma estabilidade entre 80 e 91 e depois ela começa a crescer né passa a haver um crescimento importante da da autodeclaração dos indivíduos como pretos né isso tá ligado a que né e aí se nós voltarmos lá o a tabela a gente vai botar a tabela de tá tudo bem a tabela a gente vai ver que entre os indígenas também a gente tem uma explosão né de indígenas né em 1991 eles retornam né com menos de 300 mil né dois mil já são 700 mil e em 2010 são 817 mil né isso tá ligado a dois elementos né no caso dos negros é tá ligado a uma uma consciência cada vez maior né é a campanha do movimento negro no sentido que as pessoas se declarem como pretos né então é uma campanha muito bonita chamada não deixe passar em branco a sua cor né que é exatamente isso quer dizer ressalte a sua cor né e aí ressaltar que você é preto e não é um pardo né eles tem essa é essa perspectiva então é a um crescimento né do número de indivíduos que se declaram pretos né isso é importante estar ligado ao movimento negra uma articulação do movimento negro né é vejam que entre 1991 e 2010 né dobra praticamente dobram né o número de indivíduos se ficaram pretos né então esse é um elemento importante e no caso dos indígenas tá ligado ao fato de que é ser indígena a partir da da constituição de 1988 significava o acesso né a a direitos enfim a terras etc uma série de direitos garantidos pela constituição né que são elementos importantes na própria né e o resgate acho que também elemento importante o resgate da própria identidade quer dizer ser índio assim como ser é é preto pardo né foi muitas vezes de forma negativa ser índio também né né foi muitas vezes de forma negativa né nós temos é no nordeste por exemplo muitos indivíduos né que são de origem indígena tem o agora não me lembro o nome dele é especialista em dados demográficos mas enfim pesquisador depois vou me lembrar do nome e que ele vai chamar atenção para isso é no nordeste muitas vezes que o pardo não é o descendente de negros né de africanos é o descendente de indígenas né o sujeito se identifica como pardo mas ele é um descendente de indígena né e prefere ser pardo do que indígena o que acontece aqui é que parte desses antigos pardos se repassa se reconhecer como indígena né essa identidade indígena ela é sobrevalorizada novamente valorizada melhor dizendo né então há essa transformação né a mesma coisa em relação é é aos pretos né portanto nós temos uma é uma evolução da população brasileira né que é como eu disse no início do século 20 né vai no sentido de um embranquecimento né ou seja na busca do crescimento efetivo da população branca e isso de fato ocorre né a gente pode perceber pelos dados que a gente tem que de fato proporcionalmente a população branca cresce muito né no início do século 20 né isso contribui para um é uma marginalização cada vez maior da população preto e parda né os brancos conseguem substituir com folga os pretos e pardos nas posições que eles ocupavam anteriormente né é mas a partir sobretudo de meados do século 20 esse quadro volta a se modificar quer dizer passa a ter uma posição uma posição mais equilibrada né os os ditos brancos ainda são maioria na população maria não mas são maior grupo né na população brasileira mas é não são mais maioria né estendem né perder essa é essa posição de maioria de forma lenta gradual mais segura né e isso é um elemento importante também para a gente perceber ver essas modificações demográficas né são importantes também para a gente entender de que maneira né as relações entre esses diversos grupos pode tirar Gabriel por favor como é que a relação entre esses diversos grupos vai se dar ou seja é a partir dessa é da construção dessa república né e também ela hierarquizada ainda não ainda que não de uma forma tão natural mas também ela hierarquizada não mais pela escravidão mas ainda hierarquizada pela cor né você vai ter é 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 a busca desse apagamento é um apagamento que é feito pela própria república né pelo estado né por esses mecanismos que eu falei né mas é um apagamento que é feito também pela população né pelas muitas vezes pela própria população negra porque ela é incentivada a isso né se você deixa de ser negro se o seu filho não é negro né você consegue acender socialmente você consegue se colocar de uma forma mais vantajosa nessa sociedade isso é colocado de forma positiva né por outro lado né as formas de inserção social que são dadas para você né muitas vezes é é é te colocam na posição né exatamente de de reforçar essa hierarquia né ou se quer quero dizer com isso né quando o indivíduo negro né é colocado de uma posição inferior né de faxineiro né de cozinheiro etc e tal ninguém acha errado e dificilmente ele vai sofrer um ataque racista mais sério pelo menos no local de trabalho etc e tal quando pelo contrário ele consegue algum tipo de ascensão social né é que esse racismo é é é é se apresenta de uma forma clara né né e aí tem uma instituição que é fundamental para a gente entender esse racismo né é uma instituição que é fundamental para a ascensão social dos negros no Brasil né e que é fundamental né e isso é o mais curioso para a manutenção do próprio racismo né estou me referindo aqui a polícia militar né as polícias de forma geral mas fundamentalmente a polícia militar né né no rio de janeiro né para ficar no exemplo é mais claro você tem por exemplo que mais é 60 por cento dos é é do dos do 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 efetivo da polícia militar do rio de janeiro é de negros né oficiais e praças se pegar somente os praças né o percentual sobre para 66 por cento né é é entre os oficiais é 42 por cento são negros o que é mais ou menos a proporção de negros na população do rio de janeiro né você tem em torno de 40% de negros na população do rio e você tem 40% de oficiais negros na polícia militar né a polícia militar portanto se constitui um elemento importante de ascensão social né na polícia militar né os negros conseguem ascender por mais você pode dizer que haja algum racismo etc mas isso não impede a ascensão social né quando a gente tá falando em racismo em racismo estrutural principalmente né ele impede a ascensão dos indivíduos mesmo que eles sejam capacitados etc e tal né isso não acontece na polícia militar né de fato eles conseguem ascender né ascender ao posto mais alto inclusive né de de coronel e alguns chegam inclusive a comandante gerais da polícia militar né portanto ser policial militar né elemento importante de ascensão social durante muito tempo foi praticamente o único né quer dizer era muito difícil para os negros ascender é terem acesso ao nível superior terem acesso né a menos sino qualificado etc e tal né a polícia militar surgiu como essa possibilidade né do cara chegar a galgar né degraus na 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 sociedade né ao mesmo tempo né essa polícia militar é que nós estamos sempre acusando de ser o que de ser racista né que a polícia militar eu me lembro que uma vez uma discussão sobre cotas falou assim ah mas como é que vai definir quem é negro quem não é quem é pardo quem não é né aí alguém soltou a seguinte pié piada entre aspas né é só chamar a polícia que eles sabem exatamente quem é negro quem não é né é uma piada mas enfim com uma grande dose de realidade né pelo que a gente verifica é verifica qualquer né 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 batida policial etc e tal né quem é mais é é é avisado pelos policiais né quem é mais é é enfim é passa mais por princípio de dificuldade e quem é mais morto também né são os negros né então você tem de fato uma instituição que ela é ao mesmo tempo né um elemento importante de ascensão de ascensão social para a população negra mas é também um elemento importante de manutenção desse racismo né de manutenção de de manutenção dos negros em seu lugar né nesse sentido então é esse é um ponto fundamental né pra gente pensar como é que a gente tá entendendo essa polícia polícia militar tem um estudo muito interessante do carlos nobre né né sobre o negro na polícia militar né e que ele vai falar sobre isso né ele ele entrevista né oficiais e praças negros né e ele vai falar é que segundo né seus entrevistados 75 entrevistados vão dizer que não existe racismo na polícia militar né mas existe uma espécie de racismo velado né ou seja esse racismo velado ele se manifesta não dentro da polícia mas da polícia com a população civil né nesse momento que você tem essa é esse racismo e ao mesmo tempo ele se reconhece que a sociedade é racista né isso é que é interessante e aí a gente remete pra aquela pra aquele quadro famoso né se você perguntar pra qualquer brasileiro se existe racismo no Brasil né a imensa maioria dos brasileiros vai dizer que sim né existe racismo né se você perguntar pra esse brasileiro se ele é racista né principalmente ele vai reconhecer que sim né então a gente tem um racismo sem racista no Brasil né o que é um caso único né na sociedade isso né ou seja está ligado exatamente ao fato de que né é embora você reconheça de forma estrutural o problema que o problema existe na sociedade que você lida com isso né e um policial militar lida com isso mais do que ninguém talvez né ao mesmo tempo você não reconhece o seu papel né nessa 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 quadra né nesse nesse elemento né por isso me parece que nesse nessa 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 percepção né nesse combate do racismo né é de extrema importância que a gente consiga né perceber é não só né a forma como nós muitas vezes né podemos ser racistas nossas relações etc e tal né mas a forma como nós reproduzimos esse racismo por isso acho que o conceito de racismo estrutural é tão importante né porque ele nos remete a alguma coisa que é muito interiorizada né é muito interiorizada por nós brancos negros etc interiorizamos certos valores naturalizamos né se hoje nós não consideramos como se considerava no século XVIII que a escravidão é algo natural né algo desejado por Deus etc e tal no entanto a gente nada que por mais que hoje nós nós consideramos né que o racismo é algo ruim na prática né nós lidamos com aspectos racistas da nossa sociedade de forma naturalizada né e é a própria lógica no caso da polícia militar né a própria lógica é de confronto né que é apoiada pela maioria dos policiais inclusive inclusive dos policiais negros né da polícia militar reproduz esse racismo porque ela se volta contra fundamentalmente a população negra né mas eles não percebem dessa forma né então acho que esse é um primeiro elemento fundamental entender a maneira como esse racismo se coloca no dia a dia né através de práticas que para nós são naturais são naturalizadas são vistas como né até necessárias né né o policial é o policial que sobe no morro atirando né ele acha que tá fazendo uma coisa correta né ele está combatendo o crime está combatendo as drogas o traficante sei lá quem né ele não tá achando que ele tá fazendo uma coisa errada né mas é entender de que forma aquela atuação né do policial que interfere no próprio racismo né e na e portanto na própria hierarquia que a sociedade criou para si né E aí, nesse contexto, um elemento importante para a gente pensar e combater esse racismo está ligado exatamente a ações de tipo afirmativo, que eu acho que são bastante significativas. As cotas seriam uma dessas políticas importantes. Quando as cotas surgiram, eu confesso para vocês que eu tive uma grande resistência inicial. Eu tinha receio porque achava que podia ser um tiro no pé, em primeiro lugar. Ou seja, o fato de você facilitar a entrada de indivíduos por conta da cor podia fazer com que esses indivíduos tivessem menos capacitados, etc. E aí seria negativo para os próprios negros. Então, seria ruim para o próprio movimento negro. Isso era uma das questões. A segunda questão, que aí se resolveu com o tempo, estava ligada à questão da renda, que me parece importante também. Para além do indivíduo ser negro, é importante que ele tenha uma renda que eu coloque nesse grupo subordinado, que eventualmente, embora não seja a maioria, muito pelo contrário, ele pode não estar numa situação desfavorável. E aí eu chamo a atenção para esse aspecto. Quer dizer, ainda hoje, no Brasil, os indivíduos conseguem ascender socialmente, eles muitas vezes acabam embranquecendo. Ou seja, embora eles continuem sendo negros, eles são aceitos como brancos. Ou seja, a cor não é mencionada, a cor não é colocada como elemento de classificação, etc. Eu me lembro que uma vez o Ronaldinho, não o Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno, foi questionado sobre a cor, se ele já tinha enfrentado o racismo, e ele disse que não era negro. E ele apanhou, apanhou assim, virtualmente. Enfim, sofreu várias críticas por essa declaração, etc. Mas entende-se por que ele falou isso. Quer dizer, ele nunca foi tratado como negro. Ele, desde muito cedo, ascendeu no futebol, ele com 17 anos já estava no Cruzeiro, já estava fazendo não sei o que lá, jogava para caramba, não sei o que. Ele nunca sofreu, de fato, um racismo concreto na pele, etc. Sempre... Estou vendo aqui o Stefano falando, pareceu, pareceu do cu do Neymar, exatamente. São indivíduos que ascenderam muito rapidamente no mundo do futebol e que não sofreram, dificilmente sofreram algum exemplo, algum caso concreto de racismo. Pelo contrário, sempre foram valorizados. A parte da cor foi esquecida, digamos assim, não precisa ser mencionada, e, com isso, conseguiram fugir dessa classificação por cor. Então, a cor não foi lembrada para eles, não foi apontada para eles como elemento negativo. e, portanto, eles conseguiram fugir dessa classificação. Agora, como é que eles fogem? Eles se afirmam, não, eu sou negro, mas nunca sofri racismo? Não, eles simplesmente dizem, eu não sou negro. Então, isso é um elemento também de reprodução do racismo. Se você consegue ascender socialmente e você nega o que você é, quer dizer, que você é negro, você está apenas confirmando que, de fato, o lugar de negro não é onde você está. Não é na elite, não é ganhando dinheiro, não é, enfim, ascendendo socialmente, não é nada disso. Porque você chegou lá e você não é negro. Então, esse é um elemento importante. Nesse contexto, as cotas, entendo hoje, que são elementos importantes porque permitem que os indivíduos ascendam, claro, em parte por conta da sua cor, mas em parte também por conta de uma posição social desfavorável, mas ascendam efetivamente, consigam vencer certas barreiras, que, de outra forma, teriam mais dificuldade em vencer, e produzam uma coisa que é fundamental, quer dizer, que é uma maior difusão do conjunto de profissionais qualificados, negros, na nossa sociedade. E aí produzir uma segunda coisa que é fundamental, que é a representatividade. É a representatividade de você ver em todos os campos, pessoas negras competentes ocupando posições de destaque. São coisas que a gente vai conquistando aos poucos, e não é uma coisa fácil. E a única forma de lidar com isso é falar sobre isso, é afirmar a necessidade de você ter negros nas diversas posições, na faculdade, nas universidades, nos trabalhos certificados, engenheiros, médicos, enfermeiros, etc. Nas diversas posições possíveis, a representatividade na televisão. Eu sou de uma geração que os únicos negros que a gente via na televisão eram as empregadas, eram nessas posições inferiores. Enfim, acho que o maior exemplo de racismo possível é que a única novela que tinha um protagonista escravo, que era Escravizaura, a Escravizaura, vocês, quem tem menos de 30, sei lá, não sabem nem o que é isso. Pode procurar no Google depois. A Escravizaura era a Lucélia Santos, que é a mulher branca. Ou seja, enfim, todos os escravos da novela eram negros, coisa e tal, parará, mas a Escravizaura, que era o personagem principal, estava o título da novela, era branca, branquíssima, aliás. É o melhor exemplo de racismo possível, você botar uma mulher branca para fazer um papel central numa novela sobre escravos. E assim eram as novelas, eram os jornais, enfim, a gente não encontrava essa população negra representada. tinha a ver com racismo no sentido deles não serem escolhidos, mas tinha a ver também com racismo estrutural, que eu acho que é um elemento importante, quer dizer, eles não conseguirem chegar lá, não conseguirem chegar a posições de destaque que possibilitassem que eles ocupassem esses lugares. Acho que esse é um elemento importante. Eu me lembro de uma vez, eu fui professor na UFOP, na Federal de Ouro Preto, durante oito anos, eu ia conversando com um amigo meu que mora em Mariana, ele falou, Juca, quantas vezes você viu racismo aqui em Ouro Preto? Aí eu pensei assim, nenhuma, eu estava pensando em racismo de alguém ser racista com alguém, chamar alguém, xingar alguém que é negro, sei lá, alguma coisa assim, eu disse, Aí ele falou assim, ah, e as favelas de Ouro Preto? Aí eu pensei, é, mas enfim, é outra coisa, quer dizer, ali você tem, aí sim, o que nós podemos chamar de racismo estrutural, ou melhor, as consequências desse racismo estrutural. Os negros colocados numa posição inferior por conta desse processo, que é um processo da sociedade, do Estado brasileiro durante muito tempo, e que, portanto, tornam os negros maioria nas favelas, também em Ouro Preto, não só no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, mas também em Ouro Preto, aliás, onde a maioria da população é negra. Então, nesse sentido, sim, quer dizer, o que isso reproduz, o que isso significa na realidade é a reprodução desse racismo estrutural. Ou seja, não é, o cara não está lá, na favela, o centro que é negro está na favela porque alguém foi, digamos, explicitamente racista com ele, negou um trabalho a ele, ou xingou, sei lá, alguma coisa assim. Ele está lá porque nesse processo histórico que vem desde a escravidão, passa pela abolição da escravidão e chega até os dias de hoje, você tem, de fato, uma política da sociedade, do Estado brasileiro, de embranquecimento, uma política que é não só dos grupos sociais mais elevados, mas que está na própria população negra muitas vezes, que é absorvida por essa população como a via legítima de ascensão social. Acho que é esse elemento que é importante a gente pensar e a gente combater. Se a gente não vencer isso, a gente não consegue acabar com o racismo porque, quando a gente fala em racismo, ok, temos racismo aqui, temos racismo nos Estados Unidos, mas nosso racismo não é igual ao dele. Lá você tem uma sociedade muito distinta, onde, primeiro, que os negros são muito menos do que no Brasil, em termos proporcionais, segundo, não tem a miscigenação que tem no Brasil, enfim, uma série de características são distintas da nossa. Eu falei um pouco disso na aula passada e repeti aqui, quer dizer, lá o George Floyd foi morto por um policial branco. Então, quantas vezes a gente vê nos Estados Unidos que policiais brancos matam um homem negro, policiais brancos matam um homem negro. No Brasil, boa parte dos negros são mortos por outros negros. Então, entender isso, entender essa especificidade não é criticar, dizer, ah, meu Deus, esses policiais, não sei o que, não é criticar no sentido de demonizá-los, é criticar, claro, mas não no sentido de demonizá-los, mas no sentido de entender essa lógica exatamente para evitar a sua reprodução, para vencer a sua reprodução. É isso que me parece necessário para que a gente possa combater o racismo. Enfim, era isso que eu queria colocar, a minha ideia hoje era mais colocar algumas questões, alguns problemas sobre racismo e discutir com vocês a partir das perguntas de vocês. Espero ter sido claro, enfim, e obrigado aí pela paciência. Bia? Então, gente, boa noite. Vocês podem mandar as perguntas pelo chat que eu leio para o professor, para ele poder responder. O Eduardo Silva mandou. Boa noite, professor. Obrigada pela aula. O senhor pode falar sobre esse mosaico de cores do início do século XIX? Ao que parece, existia certa dificuldade na identificação das crianças recém-nascidas. Além do mais, atributos sociais e físicos faziam parte dessa classificação colonial brasileira. Por exemplo, não somente a cor definia, como também os parentes ou a inserção no mundo dos brancos. O trabalho do José Luteles dos Santos de pardos disfarçados a brancos pouco claros. Ele não continuou aqui, mas ele perguntou se você pode falar sobre os mosaicos de cores no início do século XIX. Alô? Não, pois é, Eduardo. Na verdade, desenvolver um pouco uma coisa que eu já falei. No início do século XIX, a gente tem duas coisas acontecendo na metrônia, dois fenômenos. Por um lado, uma intensificação do tráfico de escravo. O século XIX é o século em que você tem maior vinda de escravos africanos para a América e também para a América portuguesa. Então, isso produz o que nós podemos chamar de uma crescente africanização, ou seja, um número cada vez maior de africanos nesse plantel de escravos da América portuguesa. Por outro lado, você tem também o crescimento das alforrias, e as alforrias produzem também um número cada vez maior de indivíduos de cor que não são escravos. e esses indivíduos de cor não escravos e que são majoritariamente mulheres vão muitas vezes se unir com homens brancos, mais uma vez entre astas, mas com homens de origem não escrava, e isso produz uma miscigenação que é importante. Só que essa miscigenação ao longo das gerações vai se tornando, como eu disse, vai se tornando um mosaico de cores porque você vai ter desde indivíduos que são filhos de brancos e negras e que, por sua vez, vão ter filhos com outras negras ou com outras brancas. Enfim, você vai ter níveis de miscigenação bastante distintos ao longo do tempo. Isso produz, portanto, essa variedade enorme de cores, de tons de cores, etc. que é característica do Brasil. Isso é um elemento importante e que reforça mais uma vez essa classificação social baseada na cor. Agora, esse mosaico de cores, é isso que eu quero chamar a atenção, ele possibilita também que o indivíduo no limite perca a cor, ou seja, a cor deixa de ser um defeito simplesmente porque ela deixa de ser mencionada. Se ela deixa de ser mencionada, ela passa, ela deixa de ser um problema para esse indivíduo. É isso que eu queria chamar a atenção. reforçando uma coisa que você fala no que você escreveu. Você fala que você escreveu foi péssimo, mas o que você escreveu é exatamente o fato de que essa cor é de fato uma construção social, ela não é dada de forma objetiva, não é porque eu sou mais claro, então sou pardo, porque sou mais escuro, eu sou preto. Não. Ser pardo, ser preto, depende fundamentalmente da sua maior proximidade ou, pelo contrário, da sua maior distância em relação à escravidão. Bia? Ah, desculpa, eu não tinha ligado o meu microfone. É, porque eu estava falando. Eu esqueço. Calma aí, deixa eu achar a pergunta. O Pedro Amaral falou, boa noite, professor. Queria saber sua opinião sobre o ponto de vista defendido pelo sociólogo Jesse Souza na obra A Elite do Atraso e se é possível um diálogo com a historiografia mais recente sobre a escravidão barra racismo. Olha, eu vou dizer que eu sou bastante crítico em relação ao trabalho de Jesse, porque acho que ele faz uma leitura muito rasa, de Huberto Freire, Sérgio Buarque, etc. e tal. É bastante complicado. Eu, pessoalmente, não gosto. Eu acho que a Intermelite do Atraso é interessante e é útil, né? é difícil negar esse termo na realidade atual que a gente está vivendo, mas eu acho que é necessário um diálogo mais profundo com a historiografia, né? E acho que o livro do Gessé tem um caráter muito confletário, né? E isso, pessoalmente, me incomoda bastante. Enfim, não acho útil, na realidade, para o nosso conhecimento da realidade atual, né? É bom para fazer propaganda, mas não produz um conhecimento efetivo. A Rayane Sinelli falou, professor, como a sociedade enxergava os forros que possuíam escravos? Olha, Rayane, aí depende um pouco, né? Quer dizer, depende das inserções sociais mais amplas desse forro, né? ou seja, você tinha forros que pertenciam a famílias senhoriais, né? De famílias importantes, etc. Eles conseguiam ocupar a posição social mais elevada. Você tinha, por outro lado, forros que eram ex-africanos, que simplesmente conseguiam ascender e sair da escravidão e se tornar proprietários de escravos. Então, eles tinham uma posição inferior nesse sentido, porque, de fato, eles não tinham uma inserção social mais significativa. Agora, sem dúvida, a propriedade de escravos era elemento importante para essa nova inserção social, né? E é claro que ao terem escravos, esses ex-escravos, na realidade, reforçando a escravidão e reafirmando a própria escravidão. O Matheus Rocha Ternes falou, professor, você poderia explicar como se constituía essa elite negra? Como eles tinham acesso à educação e a uma mínima ascensão social? Obrigada pela aula. Matheus, de variadas formas, né? Alguns tiveram formação, uma educação formal, efetiva, né? Por exemplo, André Rebouças foi engenheiro, né? Enfim, da Politécnica, etc. e tal, engenheiro famoso, etc. Antônio Rebouças, irmão dele, vai ser advogado, jurista, de renome. Então, eles conseguem ter uma educação formal porque é uma dessas famílias de forros que consegue ascender, inclusive com a propriedade de escravos, inicialmente. Outros casos, né? Como, por exemplo, Machado de Assis, você tem uma educação básica, que aí é muito mais o fato de que você não tem propriamente uma profissionalização de serviço público, Machado de Assis é um servidor público, na verdade, e você não tem uma profissionalização do serviço público, né? E o indivíduo, embora ele não tivesse nenhuma formação universitária, ele consegue, por, né, por termos, enfim, letras, etc. e tal, ele consegue se inserir no serviço público e fazer uma carreira nesse serviço público, né? Mas, sem dúvida, na sociedade dos séculos 18 e 19, um elemento fundamental para a ascensão social era o compadrinho, né? Ou seja, aquele ditado que diz que quem tem padrinho não morre pagão, né? Esse ditado diz duas coisas, uma é óbvia, né? Se você tem padrinho é porque você foi batizado, Então, você não vai morrer pagão, né? Mas a segunda coisa mais importante é que o padrinho, ele significa, de fato, né? Um primeiro elemento de proteção, né? Para o indivíduo, né? E para o escravo, o ex-escravo, né? Um bom padrinho é fundamental e segundo a possibilidade de ascensão social, né? Um padrinho pode conseguir te colocar em boas posições, né? Eu até mencionei a questão da igreja, né? Muitos indivíduos negros conseguiam se tornar padres porque tinham bons padrinhos, né? Que faziam com que eles conseguissem se inserir na igreja, apesar do defeito de mulatismo, né? Então, esses são mecanismos importantes de ascensão social. Aí o Maria Xavier falou, professor, como podemos obter aquele censo que o senhor apresentou? Qual o link ou fonte? Ah, tá. Eu tenho esse censo porque eu copiei há muito tempo. Eu posso, eu posso ver para a próxima aula. Eu trago a referência exata, tá? Tem alguma coisa no site do IBGE. O IBGE, se você fizer uma pesquisa por censos, você vai encontrar lá essas informações. tá? Então, eu imagino que, a partir do próprio site do IBGE, você consiga esses dados, essas tabelas do censo. O Ian Almeida falou, o quanto a primeira emenda americana influencia no racismo americano? Exemplo, usar as palavras nigga ou boy abertamente, colocar a bandeira confederada na porta de casa. Eu não sei, eu não sou especialista no racismo americano, posso falar de forma muito genérica. Eu acho que, na realidade, o que influencia de fato o racismo é a correlação de forças, enfim, não é se você pode utilizar uma coisa ou não, mas se você a utiliza. Eu acho que isso é um ponto fundamental. É impressionante que você tenha em pleno século XXI bandeiras de Estado, exatamente a coisa do Mississipi, que vai tirar lá a bandeira confederada da sua bandeira, você tem esse tipo de coisa em pleno século XXI, porque a coisa mais notoriamente racista que tem nos Estados Unidos eram os confederados, eles lutaram, já era uma guerra sanguinária, destruíram o país para tentar manter a escravidão. Então, é algo em si indefensável, mas acho que isso está ligado exatamente ao fato de uma correlação de forças, quer dizer, até hoje isso se manteve porque não houve força política, não só do movimento negro, mas não houve uma indignação social mais geral que levasse à superação desses símbolos. Hoje existe, então hoje esses símbolos começam a ser superados, etc. Mas é muito complicado. Palavrão, xingamento, isso não tem como evitar, não depende de leis. O que pode evitar isso, evitar no sentido de diminuir isso, é o fato exatamente de uma consciência maior das pessoas, de uma percepção, da própria educação, as pessoas... Mandela dizia, ninguém nasce odiando, as pessoas são ensinadas a odiar. Uma criança de três, quatro anos não odeia, não vai odiar alguém gratuitamente porque a pessoa é branca ou negra, amarela, verde, azul. Ela aprende a odiar e por aquele motivo especificamente. Então, isso só se modifica quando você consegue estabelecer um consenso, eu estava falando do consenso colonial, do paradigma ideológico colonial. Assim como havia um consenso na colônia, na sociedade escravista, que a escravidão era natural, a gente precisa criar um consenso também na sociedade, de que o racismo não é normal, não é natural, não é aceitável, não é desejável, produz efeitos negativos, primeiro, para quem sofre racismo, mas produz efeitos para o conjunto da sociedade. A Bianca Nascimento falou, boa noite, professor, não consegui compreender como que uma polícia negra é considerada racista. Eu entendo toda a questão da estrutura racista do Brasil em consequência da colônia. O que eu busquei problematizar é exatamente o fato de que essa polícia, se você perguntar em qualquer pessoa, qualquer negro, pessoa do movimento negro, etc., enfim, basta a gente ler os jornais, a gente pode dizer que a polícia do Rio de Janeiro é uma polícia racista, no sentido de que ela, primeiro, é uma polícia violenta, mas essa violência policial se volta fundamentalmente contra os negros. Só que essa polícia racista é formada majoritariamente por negros, numa proporção maior do que a própria proporção dos negros na sociedade do Rio de Janeiro. O que isso demonstra é que, na realidade, esses negros estão reproduzindo esses ideais racistas, mas isso não quer dizer que eles se considerem racistas, se for um policial negro, que ele é racista, provavelmente ele vai ficar extremamente incomodado, vai ficar se sentir ofendido, etc., e tal, não é um racismo explícito, ele não se acha inferior, nem acha que os outros negros são inferiores a ele, mas a prática da polícia, a prática perpetuada por ele como policial, significa, de fato, uma reiteração desse racismo. Alice Donola perguntou qual é a diferença entre as classificações cabra, mulato e crioumo? Mulato era um indivíduo mestiço, fruto da miscigenação. Mulato, aliás, é um termo interessante porque vem sofrendo um grande ataque, uma vez, por eu me referir a uma pessoa como mulata, foi chamada de racista, porque mulato viria de mula, etc., e tal, mas não é bem assim. Na verdade, mula, mulo, em espanhol, é o fruto da miscigenação, da mistura de raças. Portanto, serve para animais, sem dúvida, mas serve para seres humanos também. Mas, enfim, a ideia é isso, o mulato é o ser miscigenado, portanto, seria a mesma coisa que o pardo. Cabra seria o resultado de um mulato ou pardo, uma pessoa mulata, ou pardo, como uma pessoa preta, portanto, ele seria menos preto que um preto e mais preto do que um pardo. E crioulo é só o indivíduo nascido na América, seja no Brasil, seja em outro país, enfim, para diferenciar do africano. Então, em geral, chamava-se crioulo o escravo, o indivíduo, enfim, de origem africana, que era preto, portanto, não era chamado de pardo, mas que era nascido aqui, para diferenciar dos africanos. A Deise Rodrigues falou, excelente exposição, o racismo brasileiro vale ainda a cor da pele, fator econômico e social parece ter sido determinante para formar uma identidade negra como inferior. E em relação à cultura negra no Brasil, poderia falar um pouco sobre o papel da escravidão em relação à herança cultural negra no Brasil e à ideia da representatividade? Se eu fosse falar da questão da cultura africana, influência cultural, a gente ia precisar ter outra aula, porque, claro, essa influência é imensa. O primeiro a notar essa influência é o Gilberto Freire, e dar um sentido positivo a ela é o Gilberto Freire, que vai chamar a atenção tanto para a introdução de certas palavras, que só existem no Brasil e que não existem em Portugal, que já falamos em português, mas também pela forma de falar, que, segundo Gilberto Freire, é uma forma mais, como é que ele diz, mais mole. A gente tem um jeito de falar mais mole, assim, etc. e tal, isso seria essa origem dessa influência africana. Isso só para ficar na língua, mas é claro que a influência é muito mais ampla e vai estar na música, vai estar nas formas de expressão corporal, vai estar na poesia, vai estar, enfim. E aí eu chamo a atenção para isso. Hoje, quando a gente pensa em influência cultural dos indivíduos negros de origem africana, a gente pensa muito em música, pensa pouco em outras formas, como, por exemplo, literatura. Mas, no século XIX, como eu disse, boa parte dos nossos literatos eram negros, não eram brancos. portanto, essa influência não está ligada a uma única, ela está muito mais ligada a uma certa sensibilidade do que a uma expressão artística específica. A Suelen Amâncio falou, professor, você poderia falar sobre a importância dos padres negros, tanto para a igreja quanto para os próprios indivíduos e sua família? E se houve algum indivíduo de cor, chegou a algum cargo importante dentro da igreja? Você tem, você tem alguns poucos indivíduos que conseguem ascender, indivíduos que conseguem, qual a importância? Os padres negros, eles eram importantes porque eles eram espelho para os escravos, ou seja, a grande preocupação da evangelização dos escravos era dar para eles exemplos positivos. A gente vai ver que a igreja no Brasil vai valorizar alguns santos negros exatamente para dar esse espelho, digamos assim, para que os escravos se basearem em termos de virtudes morais, etc. Só que não adianta só colocar os santos negros nos altares, é necessário que houvesse alguma coisa mais próxima para esses escravos. Então, os padres, eles vão ser importantes, padres negros, porque eles vão significar uma presença concreta desses escravos, perdão, desses modelos para os escravos. Eu acho que esse é o principal elemento. Mais uma vez, a possibilidade desses indivíduos ascenderem dentro da igreja, é claro que nenhum, a gente não vai imaginar que um padre negro vai chegar bispo no século XIX, no século XVIII, etc. Sem menor chance. Mas eles conseguiam ascender, ter um maior prestígio, etc. E ocupar algumas posições sociais mais relevantes por conta do seu apadrinhamento, ou seja, do seu vínculo com padrinhos poderosos que permitiam essa maior sensação social, ou seja, contrabalançavam essa questão da cor. Embora eles tivessem um defeito, que era o defeito de mulatismo, como era chamado, eles conseguiam contrabalançar isso com esse apadrinhamento. Acho que o exemplo mais famoso é o Maurício Nunes Garcia, que era um padre, que era também músico, um músico famoso no final do século XVIII, início do século XIX. Ele vai ser o músico oficial da corte, quando a corte vem para o Brasil com o Dom João, da corte de Dom João. Depois ele meio que cai no ostracismo, mas ele de fato ganha uma relevância bastante significativa no final do século XVIII. Por quê? Porque ele vem de uma família importante, apesar de ser pardo, e ele tem um dom, efetivamente, ele é um grande músico, ele tem uma qualidade importante, e isso possibilitou essa ascensão. Mas é claro que isso é exceção, e é claro, como eu disse mais uma vez, tem um limite. Nenhum padre vai chegar negro, vai chegar bispo. O Adson Rodrigo Silva falou, professor, como a linguística pode contribuir para o entendimento dessas categorias, pensando em uma questão mais metodológica, já que o nome, a profissão, elas têm, elas têm que ser desnaturalizadas nas leituras das nossas fontes? Deixa eu ver se eu entendi essa pergunta. Vou ler de novo? Quero, quero. Professor, como a linguística pode contribuir para o entendimento dessas categorias, pensando em uma questão mais metodológica? Já que o nome, a profissão, elas têm que ser desnaturalizadas nas leituras das nossas fontes? Ah, tá. Então, a linguística vai pensar nome e profissão. É isso que eu estou entendendo da pergunta. Eu acho que essa questão da relação com os nomes e com as palavras, ela é importante, mas ela precisa ser sempre historicizada mesmo. A gente está falando de racismo aqui e esses termos, como estava falando de mulata, de pardo, de preto, de negro, etc. A utilização desses termos é variável ao longo do tempo e a forma como isso é visto também varia. Eu vou dar um exemplo claro, o negro. Negro, na sociedade escravista, é um termo absolutamente negativo. O negro é o escravo. O negro que vem da África é o negro da Guiné e o escravo indígena é o negro da terra. Então, a palavra negro está ligada à escravo indígena, portanto, ela tem uma conotação fundamentalmente negativa, ao contrário de preto. No entanto, a gente não tem movimento preto, a gente tem movimento negro. Durante muito tempo, o movimento negro, inclusive, buscou apagar o termo preto, dizer que preto é cor de lápis, então não se deve usar preto. Hoje em dia, o movimento negro retomou o termo preto. Isso é interessante. Não estou criticando, estou só chamando a atenção para isso. Como as palavras, o valor que você dá a essas palavras são variáveis. Depende muito do contexto, depende da leitura que você faz dessa palavra. E a palavra pode ter um significado para você e ter um significado para outra pessoa. eu me lembro que só quando me tornei adulto, eu entendi, por exemplo, judiar vem de judeu. Nunca tinha percebido isso. Enfim, então, eu sempre judiar, como maltrato, como sinônimo de maltrato. Então, também a forma como você utiliza essa palavra e como você entende não é necessariamente que são iguais à forma que outra pessoa entende. Por isso, eu fiz uma vez a palavra mulato para definir uma pessoa parda, enfim, e fui chamada de racista, porque para a pessoa que ouviu, aquilo era sinônimo de racismo. E para mim aquilo não tinha nada de racismo, era só uma descrição, tinha um caráter descritivo. Em relação aos nomes, estamos falando do nome dos indivíduos, essa é uma seara importante de estudos, ainda muito pouco frequentada pelos historiadores. Estou falando do nome das pessoas. O nome que os indivíduos recebem, que eles utilizam ao longo da vida, não é dado aleatoriamente, ele tem uma origem muito clara ligada geralmente à família, ligada a um certo padrão familiar, e isso é importante ser recuperado. A gente vê que muitos nomes se repetem em uma mesma família ao longo de várias gerações. Hoje em dia isso é muito menos comum, hoje em dia é meio samba do crioulo doido, o negócio que, aliás, é uma expressão que hoje em dia é considerada racista. Ou seja, é uma mistura, cada um dá o nome para os seus filhos, etc. a partir da sua cabeça, sem seguir um padrão familiar. Mas nas sociedades do século XVIII, XIX, você tem um padrão que é muito claro, que você consegue perceber ao estabelecer os nomes. E também na utilização dos sobrenomes. Os sobrenomes também são dados, não de uma forma pré-definida, mas tem a ver exatamente com a inserção daquele indivíduo naquela família. O que é interessante é a gente ver que os indivíduos que tinham sido escravos, ao serem alforreados, eles adotavam como sobrenome o sobrenome dos seus ex-senhores, o que demonstra um vínculo entre esses ex-escravos e os senhores que permanecem mesmo após a escravidão. Enfim, não sei se eu respondi, mas busquei fazer uma digressão sobre o que você falou. O Fábio Assis falou. Olá, professor. Grato pela aula. Gostaria de saber sua opinião sobre a falta de resistência barra luta barra rebelião da população escrava na cidade do Rio de Janeiro no século XVIII. Falta de resistência, falta de luta... Ele botou entre parênteses falta de... Entendi. Não sei se havia falta de resistência, falta de luta, não. A grande dificuldade de se estudar a escravidão no Rio de Janeiro pelo colonial é fonte, que, aliás, é a minha grande frustração. Quando eu fiz a minha tese de doutorado, que é sobre o Rio de Janeiro do século XVII, XVIII, eu queria fazer um capítulo sobre escravidão e não consegui, porque você não tinha fontes para isso. Era uma tese, enfim, de história econômica, mas era importante para mim ter um capítulo sobre escravidão porque afinal era uma sociedade escravista. Eu me vinguei, digamos assim, disso, levantando a documentação sobre alforria, que era uma forma de ter acesso à escravidão indireta, digamos assim. eu coletei essa documentação no meu doutorado e depois do doutorado eu fiz um capítulo de um livro sobre alforria no Rio de Janeiro de 1650, 1750. Mas escravidão mesmo é muito difícil a gente ter dado. Então, é difícil falar que você não tem revolta, você não tem muita informação na realidade, mas você tem algumas informações que chamam a atenção para a existência de forma de resistência, ou seja, revolta não, revolta até onde eu conheço não, mas você tem, por exemplo, a formação de quilombos, no entorno da cidade do Rio de Janeiro, etc., você tem a criação de quilombos. No século XVII você tem, isso sobreviveu, uma das coisas sobreviveu, você tem o documento da Câmara do Rio de Janeiro em que eles discutem como acabar com os quilombos que tem no entorno da cidade. Talvez no século XVII, o momento em que a escravidão no Rio é relativamente pequena, muito considerável, etc., e você tem um problema com quilombos. É interessante que a solução encontrada é o quê? Chamar os paulistas. Os paulistas eram os grandes capitães do mato, foram os paulistas que acabaram com quilombos de Palmares. Os paulistas não combateu os índios lá no Nordeste, etc., então os paulistas eram de fato os grandes capitães do mato. Então a solução para acabar com esses quilombos aqui é chamar os paulistas. Então havia, por outro lado, havia, e acho que isso é importante, que a astrografia a gente não pode deixar de ver, que a astrografia demonstrou a partir principalmente da década de 90, a principal forma de resistência dos escravos era uma resistência cotidiana, não era uma resistência pegando em armas, matando, etc., claro que isso ocorria também, mas era principalmente uma resistência cotidiana, a própria resistência no sentido de sobrevivência, quer dizer, eram formas variadas de resistir aos interesses dos senhores, aos desejos dos senhores. Você tinha, por exemplo, você não tem só fugas sensacionais, indivíduos com mau quilômetro, você tinha muitas vezes fugas que eram reivindicatórias, ou seja, o sujeito fugia, mas para voltar, o que ele queria era modificar alguma característica, alguma coisa daquela, da sua relação com o senhor, e aí mais uma vez a existência de um bom padrinho era fundamental, muitas vezes o padrinho é que entrava como elemento negociador entre o escravo e o seu senhor, para garantir a volta do escravo, é claro que o escravo sabia que ia ser punido, que ele fugiu, então ele sabia se fazer parte, mas ele queria alguma modificação, então isso era uma possibilidade concreta. Então, essa resistência cotidiana me parece muito mais importante e que chamava a atenção exatamente para a humanidade dos escravos, ou seja, o senhor, por mais que ele não quisesse, ele tinha que considerar essa humanidade nos seus cálculos, eu mencionei aqui na semana passada o fato da escrava que os filhos devem ser vendidos, e aí ela disse, bom, se você vender meus filhos, eu os mato, eu os mato, vou matar eles, você não vai conseguir vender, e aí a mulher que queria vender os filhos, resolve vender os filhos junto com a mãe, vender todo mundo, todo mundo junto, então a mãe consegue, a partir de uma ameaça, não ser separada dos seus filhos, então essa humanidade do escravo, ela tem que ser considerada pelo senhor, senhor aí genérico, senhor ou senhora, na sua vivência com o cativo. Então, professor, as perguntas acabaram, e, gente, vocês podem mandar um e-mail para mim pelo chat que eu vou anotar o e-mail e o nome de vocês, é isso, obrigada. Professor, eu posso fazer uma pergunta, rapidinho? Na verdade, são duas, a primeira que eu ia perguntar a respeito dos discursos de estimadores, por parte principalmente da igreja, em que, se há, se isso pode ser visto na documentação, um momento em que esses discursos ganham maior ênfase, ou até mesmo são construídos, e a outra pergunta que eu queria, enfim, saber a sua opinião, ou escorrer um pouco sobre o conceito do, que o Sidney Chalube cria do Rio de Janeiro como sendo uma cidade de esconderijo no século XIX, no caso, que ele analisa. Vamos primeiro para a justificativa. A igreja tem uma série de, você tem uma série de trabalhos religiosos, os religiosos eram de fato uma elite intelectual na América Portuguesa, então, isso é uma série de trabalhos deles que vão no sentido de justificar a escravidão. O principal justificativo da escravidão era exatamente o aspecto religioso, ou seja, o sujeito vinha da África, era escravizado, mas esse era o preço que ele pagava para ter sua alma salva. E tem um discurso do Padre Antônio Vieira, muito famoso, no dia de Santo Antônio, que ele vai falar no engenho de açúcar para os escravos, e é muito interessante porque o Padre Antônio Vieira é de uma família de proprietários de engenho, porque ele sabe exatamente o que é a vida de um escravo no engenho, ele sabe como é que os escravos são tratados, ele sabe como é que é a vida dele, e ele vai comparar, sem nenhuma concessão, a vida dos escravos ao inferno, ou seja, e é interessante que ele compara o engenho, o engenho mesmo, o local onde era feito o açúcar, ao inferno, com suas labaredas, seu calor imenso, etc. Aquilo era infernal, era aquela imagem que a gente tem tradicional do inferno, com um lugar com fogo, você é queimado lá pelo diabo, etc. Enfim, então ele vai de fato comparar o engenho com o inferno. Então ele diz para os escravos exatamente isso, a vida que vocês têm é uma vida miserável, etc. Mas só que vocês vão ter a alma de vocês salva. Já os pais de vocês, os irmãos de vocês, os parentes de vocês que ficaram na África, eles estão condenados. Então vocês vão perder essa vida, não sei se vocês têm uma vida infernal, mas vocês vão salvar a sua vida eterna, vocês vão salvar a sua vida futura. Então esse é um elemento fundamental. Trazer o indivíduo da África para cá era resgatá-lo do pecado, era resgatá-lo do paganismo e oferecer para ele a salvação. Esse é um elemento fundamental. Agora, para além disso, a igreja vai escrever também uma série de tratados sobre a forma como o Senhor deve tratar o escravo. Não é assim qualquer coisa. Você tem o bônus, ou seja, aquele indivíduo é a sua propriedade, mas você tem o ônus também. O primeiro ônus, obviamente, é religioso. Você tem que ensinar a ele a religião. Não basta só batizar, você tem que catequizá-lo e garantir que ele siga a boa religião. Você, em primeiro lugar, tem que seguir. E a igreja é muito clara em relação a isso. Os pecados dos seus escravos são seus pecados. Se o escravo seu trabalha no domingo e não vai para a missa, o pecado é seu, não é do escravo, porque foi ele e foi você que obrigou o escravo a trabalhar no domingo e, portanto, perder a missa. Se ele não cumpre os dias santos, eram muitos dias santos, o pecado é seu, não é do escravo, porque você obrigou. Então, tem uma série de obrigações, não só religiosas, claro, você tem que alimentar adequadamente o escravo, tem que vestir, etc., uma série de obrigações. A igreja estimula o casamento, uma forma importante de evitar a funicação, a concupiscência, etc. Então, há toda uma literatura no sentido de moralizante, digamos assim, que busca definir o que é certo e o que é errado na relação do senhor escravo. Em relação à pergunta do Sidney Chalub, eu acho que a cidade do Rio é uma cidade de esconderijo mesmo, no sentido de que é uma cidade grande no século XIX, bastante significativa, e principalmente é uma cidade, como eu disse, com uma imensa maioria de população negra, tanto livres quanto escravos. Então, isso permitia para o indivíduo que fugia, por exemplo, que ele se escondesse, que ele recebava disso com relativa facilidade, ele se misturava ali naquela população, você tem um anonimato, isso é um ponto importante. A cidade do Rio de Janeiro, no século XIX, elas adquirem um vulto que permite o anonimato do indivíduo. Então, você pode circular num lugar que ninguém te conhece, não é aquela cidade que todo mundo conhece todo mundo, se chegar alguém estranho, você, aquele cara ali, não sei o quê, não é, não, é uma cidade que muita gente não se conhece. Então, esse anonimato permite também essas diversas formas de fuga, de recriação, de uma vida, enfim, essas possibilidades. Terminamos, Bida? Sim, as perguntas terminaram. Ótimo. Queria, então, agradecer a vocês, agradecer a todos pela presença, foi um prazer estar aqui todos presentes, estou vendo alguns outros conhecidos, estou vendo até minha mãe aqui, enfim, não é que todo dia a gente dá aula para a mãe da gente, também a gente fica um pouco nervoso, devem ser, ai, minha mãe aqui, não sei o quê, mas, enfim, foi um grande prazer falar com todos vocês, semana que vem a gente continua, vamos falar da doença, enfim, e agradecer também o feedback de vocês, tem sido muito bom até para a gente ver se a gente está no caminho certo, se a gente pode melhorar, tá bom? Obrigado a todos, boa semana. e aí e aí